Bom, meus alunos amigos, hoje eu vou fazer o seguinte pra vocês. Eu vou colocar um tutorial aí, depois dessa conversinha que eu tô fazendo aqui com vocês, mostrando como que vocês têm os descontos do Cinedrol, tá? Em várias formas de preço, comprando em um pote, três potes, cinco potes. E quando você entra no site oficial também do Cinedrol, como você faz pra fazer a compra usando o cupom SAUDE10. Porque sempre que você usar o cupom SAUDE10, você vai estar ajudando o canal Saúde ao Ar Livre e vai estar comprando com desconto em cima do desconto, tá? Então segue pro vídeo e presta bem atenção como você compra e também aonde que aparece o valor do pote mais barato ainda do que o desconto que a gente acaba passando pra vocês, certo? Então fica de olho, bora lá, tá? Bom, gente, sabe quando vocês entram direto no site? www.cinedrol.com.br No caso aqui, digamos que só tivesse digitado isso, dou um enter, cai no site oficial. O site oficial fala algumas informações. É interessante vocês entrarem aqui porque fala várias informações que são verdadeiras, senão não tava aqui, tá, gente? Depoimento de pessoas que usam o Cinedrol e que já estão com o seu biotipo do jeito que querem, mas cada pessoa que tem o seu tempo certo faz a sua alimentação correta. Aí, pra você descobrir se você tá no site certo, você vamos dizer que eu vou comprar cinco potes pra mim, tá? Você clica aqui no Compre Agora, você vai digitar todos os seus dados cadastrais aí, colocar o número do seu cartão e tudo mais. E aqui embaixo é que tá a informação mais importante pra você saber se o site que você tá comprando é verdadeiro. Você vai clicar nessa parte aqui e escrever a palavra Saúde 10. Depois que eu der ok aqui, vocês vão ver bem aqui, olha, esses R$467,00 vai mudar de preço. Vai pra R$420,30, você comprar os cinco potes. Se você notar aqui, olha, você está adquirindo cinco potes, tá, item cinco. São cinco potes do Cinedrol, não dá pra você desmarcar. Mas você consegue levar um sexto por um preço mais barato ainda, por R$69,90 nessa promoção. Aí é clicar Comprar e pronto. Aí tem, digamos que eu queira comprar um só. Entrei naqueles links que vocês têm aí nos vídeos. Vai direcionar diretamente pra esse site aqui. Aí vem de novo. Peraí que eu cliquei errado. É no de um pote só. Eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é o de três potes. É esse aqui. Ó, aí entrou naquele link, tipo, tá? O link lá do vídeo do YouTube, que a gente tem os nossos vídeos do YouTube aqui. Vocês vão ver. Tem os links lá pra vocês clicarem. Vem lá em Possui Cupom. Clica aqui. Saúde10. Dá ok. Já mudou pra R$114. E o outro vem pra R$79,00. Tá? Então, o que você vai comprar no preço que foi colocado no link, já tem 10% de desconto. Na realidade, ele já é R$199,00, cai pra R$114,00, tá? E o outro, que você pode marcar, já vai com R$79,00. Entendeu? Você pode marcar ou desmarcar. Aí você vê que o preço muda aqui. R$193,30. Então, você compraria dois potes por R$193,30. Não seriam os dois por R$79,00, tá? Tô fazendo esse tutorial, porque às vezes tem uma pequena confusão aí. Então, atentem-se nesse detalhe. E lembre-se sempre de colocar o seu cupom SAÚDE10. Vamos fazer. Mas eu gosto de adorar ver isso aqui. Vai. Possui cupom? Possui. Saúde10. Olha lá. Três potes por R$317,00. Nananina, não. Três potes por R$285,30. Com mais um, que pode ser R$79,90. Tá bom? Eu espero que vocês usem este tutorial pra vocês comprarem direitinho. Coloca o cupom SAÚDE10 aí, tá? E aí, gente. Esse tutorial que eu decidi fazer pra vocês é pra esclarecer o negócio que faz uma pequena confusão. Quando alguém compra um pote, que coloca o cupom SAÚDE10, que muda pra R$114,00, tem o outro por R$79,00. Então, é um por R$114,00 e outros... Ou pode ser um por R$127,00 e outro por R$79,90. Coloca o cupom SAÚDE10, que você vai comprar sempre de forma mais barata. Tá bom? Um beijo e muito obrigado pela parceria, pela ajuda, por todos os inscritos que estão aí e pelo respeito que vocês têm pelo canal. Certo? Beijoquinha e bora fazer ginástica.